Estamos chegando com um jogo histórico, o clima é muito agrável, o gramado está no tapete, a arbitragem terá o Lúcio Carvalho, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra, o Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também, em perecer início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo, subir a marcação para jogar nas costas dos volantes, e dali pode sair o passeio. Afasta ali a defesa, é um jogador alto né, e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Fez a finta, remou ali as costas, arrumou o escanteio. Danilo Fez a finta Bola passa por ele Falta nele Mas ele preferiu o passe, eita, dá nele, bola Não tem impedimento, a arbitragem mandou seguir, na cara do gol, agora vai Danilo A condição é boa, tá valendo, segue a vida, não tem impedimento Fez a finta Fez a finta A bola foi embora, a bola foi pra fora Vai pra cima Imagínio balançou, tentou cruzar. Toca a música no Fox Sports! GO! Ela juve! Bubu! Olha, espero que dessa vez ninguém critique. Ó, vai pegar, vai pegar como? Ali ninguém pega ali. É, realmente não dá. Teve chance de olhar e mandar pra dentro da casinha. Toca a música no Fox Sports! Boa noite. 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 lá na direita a bola é boa já entrou fazendo um salseiro aqui do lado do campo agora foram lá e conseguiram tirar fecha bem ali o caminho grande não tem impedimento a arbitragem vai conseguir cedendo o lateral o gol estava aqui ó no gogó olha como ele subiu antecipou e a bola passou perto demais é desperdício uma boa oportunidade isso me faz lembrar os treinadores antigos que não deixavam os atletas se livrarem da bola queriam que o cruzamento fosse um passo em direção ao seu companheiro foi exatamente isso que aconteceu subiu com perfeição só esqueceu de acertar o alvo é isso aí são sete finalizações da equipe 4 a 3 em finalizações certas e aí e aí O que é isso? 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 Sai o lançamento. Tocou na frente! Pegou a bola. Partiu! Partiu! Aplausos Fez a finta Ele tentou tirar Que bola Chegando Dominando Cabeça erguida Foi driblado Com facilidade Aplausos Aplausos Sai o lançamento Tocou na frente Opa E teve falta ali Jogada perigosa Jogada perigosa Trava a jogada E comete a falta Aplausos É pra você, mostra A bola sobrou, a limpinha pra ele Essa é aquela bola Que merecia entrar Que a música tinha que estar tocando Dá o chutão pra frente De primeira Defende o goleiro Mas ele preferiu o passe É pra você, mostra o seu jogo garoto Mas ele preferiu o passe Ele ali em versão e o desarme feito A bola sobrou Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui, bola Atenção E a arbitragem parou E deu falta Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga A condição é boa Tá valendo, segue a vida Não tem impedimento Não quis saber, brincadeira Bola nos refletores Vamos em frente Agora foram lá E conseguiram tirar Motor turbo Ligado É pra você Mostra o seu jogo garoto Danilo Fez a finta Dentro do passe mais a frente Ganhou a jogada Na dividida Foi nada não Pelo menos foi o que o Arco disse ali Ele lança Manda a bola lá na frente Não tem impedimento Arbitragem não conseguiu Pediu na área O cruzamento Olha aí O cara deu uma caçada É provocação O time não pode entrar nessa pilha Carlos Simon É, não pode entrar na pilha Se movimenta Cercado por três jogadores Rola pra trás Rola pra trás Abrindo na frente Fez a finta Rola passa por ele Passa Agora vai Acabou sendo puxado É falta nele Caberia aí Uma carreta Amarilha Carlos Simon Caberia É um lance Complicadíssimo Mas o árbitro Tá usando o critério Advertência verbal O atleta Se faz de som Se faz enquanto Que não ouviu o apito E o árbitro Por isso não aplicou O cartão amarelo Lançamento Bola na frente Deu um tapa na frente Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção Olha a bola Metida No meio Da zaga Sai o lançamento Tocou Vem de mais de longe Tem que arriscar Que defesaça Eu só acredito Porque estou vendo E estou narrando Depende o goleiro E olha Tá difícil Tá difícil Olha Os goleiros Estão sobrando E olha a bola E olha a bola E olha a bola Não tem impedimento A arbitragem vai conseguir Ele lança, manda a bola lá na frente Chegando no ataque Pegou a bola Ele levou perigo É isso aí Motor turbo ligado Abriu o jogo, tocou na esquerda Se movimenta, cercado por três jogadores Obrigado Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área Agora foram lá e conseguiram tirar Fez a finta Já vem lá pelo lado esquerdo Pegou a bola, partiu Juta Gira de um lado pro outro Fez a finta Mas ele preferiu o passe Danilo Tenta o passe mais à frente Pra fora Pelo amor de chance Perdeu O Brasil inteiro tá ligado, hein Hashtag Fox Sports Torcedores de outros times Torcedores e secadores Ligados nos canais Fox Sports Faz parte do futebol, né Sempre você de olho no rival Agora foram lá E conseguiram tirar E conseguiram tirar Lançamento, a bola na frente Que é isso, bateu na trave Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui, bola Atenção Bobeada na defesa Lá vem ele É o famoso tapa Toque e sai Sai o lançamento Olha a bola metida, hein No meio da zaga Pela chuva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Motor turbo ligado. Aplausos. 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 Obrigado. É a chuva! É a chuva! Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. E acabou saindo com a bola. Mais uma vez aí o lateral. João! Oi! Ficou inconformado, deu bronca depois dessa saída de bola aí pra lateral. Perfeito também, não foi legal não. Tenta levar pro fundo. Danilo. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Mas ele preferiu o passe. Que defesa incrível! Uma defesa de Almanac. Uma defesa pra colocar no DVD. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Vem o cruzamento, bola na boca do gol. Lá vem ele! Arte pura! Fez a finta. Danilo. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Ele lança, manda a bola lá na frente. A condição é boa. Dá valendo, segue a vida. Não tem impedimento. Passe bonito. Chega lá. Tocou de cabeça. E mandou essa bola pra fora. Tocou na frente. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Bola passa por ele. Ela chove! Chega Rô Chega Roupa a bola dele Mas ele preferiu o passe Opa! E teve falta ali Jogada perigosa Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir Levou no fundo Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir Cruz a bola na área Prespitou lá na batida, hein, Carlos Simon? Que lambança, hein? Pois é, olha lá Rola nos refletores Vamos em frente Aplausos Motor turbo ligado Fez o passe Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir É na Juve! E aí Eeeey! Foi falta ali, Nadine Bastos. Foi falta, mas não gostou muito não. Reclamou ali com o Marcelo Carvalho, o árbitro do jogo, dizendo que não fez nada, mas ele fez sim uma carga nas costas do jogador. É isso aí. Tento passe mais à frente. É pra você, mostra o seu jogo, garoto. Boa, a finalização de longe, né? Porque a bola não tá chegando dentro da área pra ele finalizar. E mandou pra fora. Tá indicando ali que a lateral, a bola vem aqui do lado. Você viu, esse é um detalhe interessante, né? Tava reclamando ali alguma coisa, falando alguma coisa com o árbitro, com os jogadores. E o auxiliar dizendo, olha a bola, olha a bola. Eles querem atenção permanente na bola, no jogo. No jogo. Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro, toma o contra-ataque. Se movimenta, cercado por três jogadores. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Pegou a bola, partiu. Deu um tapa na frente. Ele... Tentou colocar, mas ela foi embora. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. A condição é boa. Tá valendo, segue a vida. Não tem impedimento. Agora vai. Levou no fundo, chegou, balançou. Tentou cruzar. Tentou, cara. Aplausos 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 O jogo, né? Quando você pensa que ele vai morrer, está vivo. Ainda tem muita história para contar nesse jogo. Fez a finta. Se movimenta, cercado por três jogadores. O jogo, né? Se movimenta, cercado por três jogadores. Se movimenta, cercado por três jogadores. Obrigado.